Oi, gente! Boa tarde! Imagine você ser o goleiro reserva de um dos principais nomes da posição do país. Ainda não ter tido a oportunidade de provar quase nada, mesmo há quase um ano no Inter. E aí vem um jogo decisivo contra um adversário de uma rivalidade histórica. E você ali, tendo que mostrar em uma única partida que ela poderia ser uma partida única. Ainda não ter tido. Marcelo Lomba fez ontem quatro defesas importantíssimas no empate do Inter com o Corinthians. E olha a luva dele aqui, autografada para ser sua ainda hoje. Você liga 3230-5244, participa do Mato ao Morre com o Vidarte. O goleirão é exigente, viu? Mostrou isso na autoavaliação depois do jogo. Pode ter certeza que a gente fica analisando detalhe por detalhe para o que pode melhorar. É claro, a gente sai feliz pelas defesas, pela partida, mas tomei um gol, não pode tomar gol. Gostou do Marcelo Lomba, Vidarte? Eu quero dar os parabéns para o Daniel Pavana. Que defesa, que defesa que ele fez dessa bola do Maicon. Aliás, o time do Corinthians, porque pouca gente está falando isso. Tem um bom time, bem equilibrado. Está na semifinal do Campeonato Paulista. O que valorizou esse empate do Colorado. Bom que seria a vitória, né? Daqui a pouco, então, essa luva vai ser sua. E não foi só o goleiro. Antônio Carlos considerou o melhor jogo do Inter no ano de ontem. A atmosfera é uma camada de gases que envolve os planetas. A gente não vê nem sente ela. Mas ontem, no Beira-Rio... O time Colorado sentiu a atmosfera favorável e teve a melhor atuação da temporada. Começando lá atrás, Marcelo Lomba pegou tudo. Parou Romero duas vezes. E Maicon. Um chute onde tinha muita gente na minha frente. E foi muito rápido. Eu consegui tirar ali na ponta dos dedos e... E podia ajudar muito naquele momento. O problema é que nem tudo estava nas condições normais de temperatura e pressão. Edenilson acertou a trave. Cássio salvou o chute de cuesta. Nico Lopes bateu por cima. E o Brenner errou a cabeçada. E o Corinthians saiu na frente. Guilherme Arana recebeu na ponta esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a defesa colorada, mas não para o Romero. 1 a 0. O clima poderia mudar, mas não mudou em nada. O Inter seguiu melhor no jogo e buscou um empate minutos depois. D'Alessandro cobrou o escandeio curto para Nico Lopes, que encontrou Rodrigo Dourado na área para desviar de cabeça. 1 a 1. Goal rápido, importante, né? Acho que no primeiro tempo a gente merecia pelo menos sair com 1 a 0 no placar. Fizemos bastante chances. Claro que o time do Corinthians é uma grande equipe, também criou. Criou, mas parou de novo em Marcelo Lomba. Depois do apito final, a atmosfera do Beira Rio é outra. Tudo tranquilo. Clima bem diferente que o Colorado vai encontrar na próxima quarta-feira na Arena Corinthians. E o Inter é obrigado a marcar pelo menos um golzinho lá em São Paulo. Não somos uma equipe que fica atrás, então temos condições de ir lá e fazer um gol também, assim como o Corinthians fez aqui. No modo de ver, está bem aberta a disputa ainda. Vai ser um grande jogo como foi aqui. Os colorados criaram a atmosfera perfeita no Beira Rio e o time teve a melhor atuação do ano. A vitória não veio. Agora o Inter vai buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil em condições bem adversas. E aí, Vidarte, tem que ou empatar em um a um lá ou acima de um a um, que já é suficiente, ou vencer de qualquer maneira. Um a um da peluche. Só para a dona de casa aí, o patrão que está nos acompanhando aí. Zero a zero, o Corinthians está classificado. Porque fez gol fora. Fez gol fora. Aí dois a dois, três a três, quatro a quatro, dá a Colorado, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ou um simples um a zero da Inter. Bom, se ganhar, ganhou, né? Quem ganhar de um de um lado, tá classificado. Eu não tive que fazer embaixadinha aqui no programa? Passei o maior sufoco, Vidarte rindo de mim, mostrando que até os cachorros faziam embaixadinha? Mas agora, Vidarte, é a tua vez. Eu tô aqui com a camisa do Grêmio, a camisa celeste, que eu quero dar de presente para quem tá em casa. Aproveitei que se o Grêmio ganhasse terça-feira, eu daria a camisa. Então, agora é o seguinte, eu vou dar essa camisa o dia que tu conseguir fazer esse gol aqui, ó. Se tu é bom mesmo. Porque se tu, o pessoal de casa pode te ligar, te chamar no campinho deles, te ajudar, fazer barreira, te ensaiar. Eu quero esse gol aqui para poder dar a camisa de presente para o torcedor, tricolor. E roda a vinheta, porque tá na hora da gente presentear a luva do Marcelo. Vidarte, fala com quem tá na linha, gente. Quem é que tá na linha? Boas tardes. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Como é o teu nome? Alexandro, é isso? Isso, Alexandro. Qual é a tua cidade? É, Porto Alegre. Fala do Jardim do Salto. Alexandro, Vidarte vai fazer a pergunta agora, eu tô na torcida por ti, tá? Tá, pergunta fácil aí, né? Foi... Faz a pergunta, então, bem fácil. Vamos dizer que eu sou malvado, né? Ô, 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 Alexandro. É uma das defesas, né? O Marcelo Lomba falou na reportagem do Rodrigo Morel qual foi a defesa que ele achou mais difícil no jogo de ontem. Eu concordo, inclusive, viu, Alexandro. Foi a mais difícil, na minha opinião. E eu quero saber qual é ela. Eu falei ali, mais ou menos, lá no início do programa, eu te disse, assim, que foi a defesa mais complicada. A gente dizia o nome do jogador que fez o lance, né? Ele é um volante do Corinthians, joga lá, ele é um dos bons jogadores do Corinthians, do meio campo, Gabriel e ele. E tem um jogador do Grêmio com o mesmo nome dele? É, o mesmo nome do... É. Vai, Alexandro. Te dei uma pista. Tem um jogador do Grêmio com o mesmo nome desse jogador que o Marcelo Lomba considerou a defesa mais importante dele ontem. Capitão do Grêmio, né? Agora sim, agora é. Não. Falou agora. É o capitão do Grêmio, que jogou agora, terça-feira. Não sabe, Alexandro? 5 segundos, Alexandro, a gente tem que... 1, 2, 3, 4, chuta. Não, nós já te demos a dica, Alexandro, vamos ter que te... Infelizmente, a gente te deu a dica, o nome do cara é o nome do capitão do Grêmio, era o Maicon. Tem o lance ali pra gente mostrar pra ele? É essa defesa que o Marcelo Lomba falou na reportagem que considerou a mais difícil. Ficou pra amanhã essa luva aqui, hein? Deixa eu dar um recado da Rápida Net pra você do Vale dos Sinos e Paranhana, que já está cansado. Cansado de esperar carregar aquele vídeo, cansado daquele combo caro que você não usa, cansado da internet cair tanto. Por isso, a Rápida Net oferece pra você uma internet segura, ilimitada, sem caicai e livre de qualquer combo. Junte-se a mais de 15 mil clientes satisfeitos e venha para a Rápida Net. Assine agora e ganhe a primeira mensalidade gratuita. Ligue 0800 291 2250 e aproveite você também. Intervalo, já voltamos. SBT Esporte. Oferecimento. Simon Consultoria e Acessoria. Juros Altos. Nós podemos te ajudar. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Rápida Net. A internet do Vale dos Sinos e Paranhana. Senhoras e senhores, neste sábado... Ele vai me fazer um monte de pergunta besta e eu vou superá-lo. Não perca as besteiras de mazboa. É, acreditem. Existem 3.409 jeitos de viver tranquilo. 3.409 motivos para aproveitar bem o tempo. Com o crédito do Banco Agiplan, existem 3.409 caminhos para conquistar seus sonhos. Aqui, aposentado, funcionário público e pensionista tem crédito mesmo sem margem no consignado. Ligue 3.409 e ainda receba um cartão com crédito extra. Banco Agiplan. Conectado a você. Vida Nova Casa Nova Leves. Você mais conectado por apenas R$ 899 a vista. Cineminha em casa por apenas R$ 89,90 mensais. Moda, móveis, eletro e tecnologia no site, no celular ou na Leves mais próximo. Na Leves você pode. Elas querem saber tudo. Cris Flores tira de letra. Porque isso de ficar se colocando um preço não é legal. Programa Raul Gil. Neste sábado, 2h15 da tarde, no SBT. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar da maquininha que conquistou o coração dos brasileiros, não é verdade? É a Moderninha Wi-Fi, a campeã de venda de 2016. Ela não tem aluguel, nem taxa de adesão, tem 5 anos de garantia e vem com o cartão pré-pago grátis, para você usar o dinheiro das suas vendas sem precisar de conta bancária. E tem mais, ela tem conexão por Wi-Fi e chip, para não perder nenhuma venda. Ela aceita os principais cartões de débito, crédito e refeição. Além disso, com ela você recebe o seu dinheiro em um dia. Está explicado por que a Moderninha Wi-Fi foi sucesso de vendas? É muita vantagem na mesma maquininha. Não perca tempo e peça já a sua por apenas 12 parcelas de R$ 39,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Acesse pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. Moderninha Wi-Fi, a maquininha sem aluguel, campeã de vendas de 2016. E você, já fez selfie assistindo a gente? Faça como o Fabiano lá de Cachoeira do Sul. Ele registrou, nos acompanhando, esse momento nos acompanhando, né Fabiano? Olha lá. E eu estou bonito ali, hein? Mais que tudo. E mandou para a gente no facebook.com.br SBTRS oficial, por isso está ganhando um beijo especial aqui no Campinho. Fabiano. Já que tu fizeste uma pergunta difícil sobre o goleiro do Internacional, amanhã vai ter ingresso para o Inter, sábado e para o Grêmio no domingo. E luva. E luva do Marcelo. E eu quero contar a verdade que quem fez a pergunta não fui eu. A pergunta é dele e do Morel. Ela foi a malvada. Até amanhã, gente. Feliz Páscoa, hein? Ate se páscoa aí para você. Tu não vai vir amanhã? Vai vir amanhã, sim. Então não dá onda amanhã. Beijo. 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 Beijo.